Música Glória a Deus lá nas alturas Música Boa noite, cidadão Como é que você está? Boa noite, cidadão Como é que você está? Me dizer vem de longe Se eu começo a abençoar Tanto eu dizer vem de longe Se eu começo a abençoar Pega os pensamentos em Deus Neste momento sagrado Pega os pensamentos em Deus Neste momento sagrado É de ser abençoado Pega os pensamentos sagrados É de ser abençoado Pega os pensamentos sagrados 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 Diz quem te proteja, compreende o que é seu Também peço a sua oferta, nos tendo de boa vontade Também peço a sua oferta, nos tendo de boa vontade É de ter a recompensa, da Santíssima Trindade É de ter a recompensa, da Santíssima Trindade Agradeço a sua oferta, que não paga e não possa Agradeço a sua oferta, que não paga e não possa Não sou esse que te abençoa, que abençoa os seus negócios Não sou esse que te abençoa, que abençoa os seus negócios Se despede da bandeira, querendo podem beijar Se despede da bandeira, querendo pode beijar Nós estamos de viaja, cantor e eu vou para arar Nós estamos de viaja, cantor e eu vou para arar Diz quem te proteja, cantor e eu vou para arar Diz quem te proteja, cantor e eu vou para arar Diz quem te proteja, cantor e eu vou para arar